Olá, o Purnatec Brasil Maior foi lançado para solucionar problemas de recursos humanos em setores estratégicos da economia nacional. O programa vai permitir tanto a formação de trabalhadores para a ocupação de novas vagas, quanto a especialização dos que já estão trabalhando. Esse é o assunto do NBR Entrevista. O nosso convidado é Nelson Fujimoto, secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nelson, muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista. Vamos começar falando um pouquinho do Plano Brasil Maior, que foi lançado em 2011, para fortalecer a economia do país e enfrentar a crise. Desde lá, quanto é que a gente avançou? Então, Luciana, o Plano Brasil Maior, lançado pela presidenta Dilma, em 2011, ele teve como principal foco ampliar a competitividade da indústria nacional. E, dentre as questões importantes do Plano, o tema da inovação é um tema central, na medida em que, sem inovação, as empresas brasileiras não têm como competir com as empresas hoje internacionais. Outro elemento importante é justamente fortalecer a nossa indústria em termos de capacitação de recursos humanos. Isso também é um elemento importante. E várias outras medidas para ampliar a competitividade das empresas brasileiras foram tomadas, dentre as quais, por exemplo, a redução dos encargos da Folha, do pagamento da Folha, entre outros incentivos para que a gente pudesse ampliar essa competitividade. E o plano incluía a qualificação de recursos humanos naquela época? Sim. O Plano Brasil Maior, ele teve vários, alguns setores estratégicos, setores, a economia brasileira tem uma matriz produtiva extremamente diversificada, e vários dos setores foram eleitos dentro do plano como prioritários. E, para fazer frente ao desafio de cada setor, foi constituído também comitês com a responsabilidade de dar suporte mais sistêmico, não só do ponto de vista do setor, mas do ponto de vista de áreas que afetam vários setores. E a questão de formação de recursos humanos e qualificação desses recursos humanos é um dos principais pontos da agenda sistêmica do Plano Brasil Maior. E o Pronatec Brasil Maior é uma parceria com o MEC. Como é que vai ser essa parceria? Como é que vai ser essa parceria do MEDIC com o MEC? Perfeito. O MEC já tem feito parceria do Pronatec com vários ministérios. Eu poderia citar aqui um programa vencedor, que é o Pronatec Brasil Sem Miséria, que é reconhecidamente um programa muito bem montado, muito bem articulado pelo Ministério do Desenvolvimento Social em conjunto com o MEC. O Pronatec Brasil Maior tem o mesmo sentido. É uma parceria entre o MEDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e o Ministério da Educação. A ideia do Pronatec surgiu a partir das discussões que nós tivemos no Comitê Sistêmico de Qualificação Profissional e Formação de Recursos Humanos do Brasil Maior. Então, ele vai funcionar da seguinte forma. O MEC disponibiliza as vagas com as instituições credenciadas pelo MEC, por exemplo, o SENAI, ou os institutos federais de ensino. E as vagas são preenchidas a partir da demanda que o Ministério do Desenvolvimento vai encaminhar para o MEC. E a expectativa do Pronatec Brasil Maior é grande? É a procura? Ela é muito boa na medida em que esse programa, o diferencial dele é que o levantamento da necessidade por recursos humanos, ele é feito diretamente pela indústria. Então, nós fizemos várias parcerias com entidades empresariais. Essas entidades entraram em contato com o RH de cada empresa afiliada à sua associação, levantando a real demanda de capacitação via o Pronatec. Então, esse é o grande diferencial e por isso a gente acha que o programa vai ter um sucesso, com certeza. Nelson, quais são os setores estratégicos que vão ser mais beneficiados com o Pronatec Brasil Maior? Olha, nós fizemos o levantamento em vários setores prioritários que estão no plano Brasil Maior. Nesse primeiro momento, essa primeira fase, nós vamos começar a grosso modo, digamos assim, nós tivemos acordo com 10 entidades, mas a maior parte das vagas estão atualmente em 4 setores. O primeiro setor é o setor têxtil, o segundo é metalurgia e mineração, o setor de construção civil também será beneficiado e o setor de tecnologia da informação e comunicação. Num segundo momento, nós mapearemos as demandas, sobretudo do setor de petróleo e gás e também da indústria química, que são dois setores também muito importantes e que necessitam de recursos humanos, mão de obra, qualificada nesse momento atual. São setores que vocês mapearam como os mais importantes para receber capacitação, esses setores que estão falando. Isso, nesse momento, nós fizemos o levantamento e nós obtivemos a maior demanda por esses setores. Então, esses setores que eu acabei de falar. Então, nós vamos iniciar a partir dos setores que nós tivemos a maior demanda. E são quantas vagas inicialmente? Então, nós mapeamos para esses, enfim, 10 áreas, com ênfase nas quatro que eu citei. O primeiro levantamento feito, ele indicou a necessidade de 118 mil vagas para esses setores. E quais são as regiões mais atendidas? Olha, essa demanda inicial, tendo em vista a concentração do tipo de indústria e a concentração da atividade industrial, ela mais, basicamente, a maior parte está na região sudeste e na região sul. Mas há também demanda em todo o país, tanto na região norte quanto na região nordeste, só que em menor quantidade. Até porque as indústrias estão mais concentradas na sul e sudeste? É, exatamente. Quer dizer, a indústria têxtil, como eu falei, a construção civil, as grandes obras são mais... Que demandam mais. Demandam mais nesses estados, mas também em outros estados demandarão. Nós temos também a área, por exemplo, de energia renovável, que tivemos uma demanda muito grande. Essa, praticamente, nós vamos atender no Brasil inteiro, porque a questão de energia renovável, ela está em Brasil inteiro, né? Então, dependendo da área, nós vamos ter um estado mais bem atendido, com mais vaga e com menos vaga. Por quê? Porque, justamente, a demanda, ela vem da própria indústria. É o setor empresarial que nos diz, olha, eu preciso, nesta região, eu preciso de X pessoas especializadas em tecnologia da informação, por exemplo, informática. Quem está me dizendo isso são as próprias empresas. Então, as inscrições não são feitas pelas pessoas interessadas. Como é que é feito isso? A indústria deve procurar quem para inscrever? Então, isso é muito importante a sua pergunta, Luciana, porque, muitas vezes, as pessoas acabam sem muita orientação. O nosso programa, como eu tinha afirmado anteriormente, ele parte da demanda das próprias empresas. Então, nós fizemos o levantamento nos recursos humanos de cada empresa, e isso é tudo coordenado por uma entidade, uma associação empresarial, uma associação daquele setor. E, a partir dessa articulação, é que nós vamos atender à demanda. Então, não é uma necessidade que surge de uma previsão futura do que a minha região ou do que a minha cidade quer, mas, assim, do que ela está precisando. Então, é por isso que a ênfase vem das empresas solicitando as vagas. Elas solicitam para quem as vagas, as empresas? Então, nós fizemos um acordo de cooperação com essas entidades. Essas entidades são responsáveis de levantar a demanda nas indústrias. Posteriormente, elas vão encaminhar para o MEDIC, e o MEDIC vai, então, encaminhar para o MEC para ser atendido. E tem uma data limite? Não, o programa é um programa contínuo, assim como o Pronatec, ele é um programa contínuo e não tem data. E, com certeza, nós vamos ter mais vagas sendo demandadas, com certeza. E quais são os desafios agora pela frente com esse programa? Olha, o desafio, como eu disse, é melhorar e ampliar a competitividade da empresa brasileira, da indústria brasileira. E um dos gargalos fortes que nós temos é justamente a qualificação de pessoas para atuar de forma, de uma melhor forma no mercado. E também nós estamos passando por momentos de ciclos tecnológicos, onde a própria indústria se renova. Então, tanto para investimentos futuros, novos investimentos, quanto para a própria qualificação de empregados que já estão na indústria. O que nós esperamos com isso é que nós tenhamos não só novos investimentos viabilizados, mas tenhamos também uma melhoria significativa da competitividade dessas empresas. Mão de obra qualificada e maior competitividade. Exatamente. Eu queria citar aqui, por exemplo, exemplos assim como o Japão e outros países, como Coreia, ou até mesmo os Estados Unidos e Canadá, onde o diferencial, sem dúvida alguma, é a questão da formação de recursos humanos e a qualificação dos trabalhadores. Enquanto que no Brasil nós temos apenas 7% do total de jovens estudantes do ensino formal fazendo alguma complementação, algum curso técnico, no Japão, essa média é de 55%. Então, mostra que os países melhor posicionados em termos mundiais, eles investem muito nessa questão de recursos humanos e qualificação profissional, que é a chave para você ter uma indústria competitiva, não é a única, mas é uma das chaves para você ter uma indústria competitiva. Nelson, como é que o trabalhador pode ter acesso ao Pronatec Brasil Maior? Bem, o trabalhador pode acessar o programa de duas formas. A primeira é através da indústria, através das empresas. As próprias empresas, elas vão captar essa demanda e captar esse trabalhador dentro da empresa ou fora dela, se ela tem necessidade de expandir o seu negócio ou está trabalhando no sentido de algum investimento novo. A outra forma é o próprio trabalhador realizar, se ele tem interesse, a sua pré-matrícula através do site do Pronatec. Então, são duas formas, né? Isso, são duas formas. Muito obrigada, então, Nelson, pela sua entrevista e pela sua participação aqui no programa. Luciana, é eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos explanando sobre o programa. Está ótimo. Outras informações sobre o assunto no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E se você quiser rever a entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.